Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre uma postura confortável, aquela que é possível para você hoje, se ajeite. Feche os olhos, perceba o seu corpo. Volte ao seu corpo, observe os seus pés, sinta, reconheça os seus pés, observe as suas pernas, sinta as pernas, traga atenção à pélvis, aos quadris, perceba a coluna alongada, ereta, mas sem tensão, sem rigidez. Sinta se é possível relaxar um pouco os ombros, os braços, deixando as mãos talvez apoiadas. Perceba as mãos, os dedos. Sinta o pescoço, a garganta, a nuca, perceba a língua dentro da boca. Destrave os dentes, relaxe os maxilares, permita-se um sorriso. Perceba os músculos da face, solte toda a tensão, toda a preocupação, angústia. Nesse instante, tudo está bem. Perceba as suas bochechas, narinas, olhos, pálpebras, sobrancelhas. Perceba os olhos fechados de modo suave, perceba a testa, coro cabeludo, as orelhas, até a pele. Perceba o contato da sua roupa com a pele, talvez a textura, talvez a temperatura do ambiente, talvez alguma brisa suave, sinta a paz, sinta a paz na impermanência, respirando lenta e amorosamente. Cada vez que trazemos a atenção, a nossa respiração, é possível acessar estados de paz, tranquilidade. Chegamos à sabedoria do coração. Acolha todas as sensações e percepções que chegam até você, tornando-se um observador. Observando o ar que entra, observando o ar que sai. Cada respiração vai se tornando mais lenta, mais profunda. Vai demorando um pouco mais. Vamos experimentar uma técnica para fazer com que a respiração se torne mais lenta. Inspiramos, contando um, dois, três, quatro. Inspiramos, contando um, dois, três, quatro. Inspira um, dois, três. Expira um, dois, três, quatro, cinco. Solte em um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixe o corpo agora respirar sozinho. Respire livremente. Perceba. Perceba a sua respiração acontecendo. Continue respirando lentamente. Vamos aprofundando esse estado. Vamos repetir de modo confortável. Se não for bom para você se sentir qualquer desconforto, ansiedade, angústia, não faça. Apenas respire lenta e amorosamente. Lembrando que quando inspiramos, estufamos o abdômen, as costelas e o peito. Quando expiramos, quando expiramos, sugamos o umbigo lá nas costas. Inspire um, dois, três, solte um, dois, três, quatro. Inspire um, dois, três, 3. Expirando 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3. Como se estivesse enchendo um balão. Expire, contando até 6. Bem lento, levando o umbigo lá nas costas. Quando finalizar, deixe o corpo respirar sozinho. Perceba como você se sente, soltando e relaxando. Respirando de modo profundo e consciente, dissolvemos as camadas de ruídos, de barulhos internos, que nos impedem de acessar o coração, a sabedoria que vem do coração. Permita que o poder de cura do prana, a energia vital, possa se espalhar por todo o seu corpo. Sinta o corpo agora respirando naturalmente. Traga a sua tela mental a imagem do mar. Sinta o corpo respirando e observe as ondas indo e vindo. Aparece com o movimento da sua respiração. Acolhendo a impermanência, os ciclos, as estações, a contínua mudança em que vivemos. Inspire, expire, expire, expire lenta e amorosamente. Expire lenta e amorosamente. Não se preocupe agora com a contagem. Apenas observe o corpo respirando de modo profundo. E da mesma forma que a tristeza se foi, a alegria também irá. E vice-versa. Acolha tudo que chega e deixe fluir. Acolha o que chega e solte o que tiver que ir. Sinta o amor nutrir os seus ciclos e processos internos. Aceite os aprendizados e solte o apego às vivências do passado. Respirando profundamente. Respirando profundamente, amorosamente. Cuida da sua dor com leveza e suavidade. Traga amor para a sua dor. Solte e deixe ir. Sinta-se preenchido pela paz. Pela compreensão da impermanência. Pela compreensão da impermanência. Você se fortalece na paz. Como as ondas do mar. Como a respiração. Como os ciclos da vida. As estações do ano. Vamos acolhendo. Viva a paz na impermanência. Sinta. Perceba. Vivencie a paz no seu coração. Trazendo assim o discernimento e a sabedoria. A sabedoria do coração. Sinta o corpo respirando lenta e amorosamente. Tente soltar todas as tensões. Relaxar os maxilares. Solte. Solte. Se observe. E perceba onde existe tensão. Rigidez. E solte. Solte e relaxe. Deixando o corpo encontrar o caminho da respiração natural. Sentindo a paz desse instante. Expandindo a paz por todo o seu ser. Sinta-se preenchido pela paz. Sinta o amor nutrir você. E lentamente vá retornando. Tomando consciência do corpo. Movimentando os dedos das mãos. Os dedos dos pés. Os braços e as pernas. Talvez espreguiçando. Traga um sorriso. Vá retornando. Gratidão. Tchau. Tchau.